Olá, boa tarde. Logo mais você acompanha ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de lançamento do programa Mais Irrigação. Quem está lá é a repórter Priscila Machado, que tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Daniele. A presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, participam dessa cerimônia de lançamento do Mais Irrigação, que será daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto. A ideia desse programa é valorizar o agricultor familiar e desenvolver por meio de parcerias público-privadas a economia regional de forma sustentável, gerando mais empregos e mais renda. Pelo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, vão ser investidos 3 bilhões de reais. Outros 7 bilhões vão ser da iniciativa privada. O programa Mais Irrigação será implementado em 16 estados. Daniele. Obrigada, Priscila. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.